Salve galera do canal do Maranjo, estamos aqui para mais um vídeo, vamos jogar o Pazer Futebol 2024 JR Play 100% atualizado, para dizer ao editor, vamos ver aqui como o game está, narração em português né, show de bola, deixa a gente feliz, vamos entrar aqui, lembrando que não é inscrito no canal, seja bem vindo, se inscreva aí no canal, deixa o like, venha fazer parte da família, meta do canal 30k de inscritos, ajuda aí, se inscrevendo e ativando o sininho, vamos lá, vamos ver como está esse Paz aqui, permédio, jogar no Estrela né, vamos aqui jogar no Estrela, show de bola, deixa eu ver, mudou a capa aí né, está aí três jogadores diferentes ali, vamos aqui na edição, vamos ver como é que está aqui, parte de edição, minha voz está meio rafanha, amanheceu meio frio aqui, minha voz está meio nasalada eu acho, temos aí o Chelsea, sempre com faces bem bonitas né, jogadores, parece até fotos de identidade né, muito maneiro, show de bola, está aí o Chelsea, nunca mais joguei com o Chelsea né, acho que vou jogar com ele hoje, voltei a jogar o eFutebol depois da atualização, gostei muito galera, está muito bom, talvez eu faça uma live jogando o eFutebol, futebol oficial da Konami né, muito maneiro mesmo, acho que eu, não sei se o áudio está saindo minha voz aí, e a música do fundo, vamos aqui, tem o Manchester, Raysforge, ele fala o nome do cara, Anthony, não quer mais falar do Anthony né, está sumidão da mídia, não sei se o Casimiro tinha saído né, está ali ainda, acho que está né, está aí ainda, versão 100% atualizada, final da, vai ter a final da, não, a final não né, está na seme ainda, mas a final vai ser Galo e Alguém né, o outro, o outro jogo acho que ainda vai ser definido né, Phil Foden, atualizadinho, está aí o Arsenal, PES Europeu, 100% atualizado, JR Play, lembrando aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, ajuda a gente a bater nossa meta aí, compartilha com a galera, está aí, mais um PES aí no canal do Maranha, está aí o Paris Saint Germain, não liguei mais para o Paris Saint Germain, depois que, que a galera mais famosa saiu de lá, está aí Dembélé, Amos, Colomani, Asensio, é um time bom ainda né, Vitinha, Vitinha joga muito ó, João Neves, está bom ainda né, o Beraldo né, o Naruma, os caras gastaram muito dinheiro nesse time, meu Deus, era para ter ganhado tudo, Vlahovic, mas pelo menos é, todo mundo olhou para eles né, o Neymar, é, Mbappé, só jogador brabo, chamou bastante atenção, mas ainda não, chegou a um patamar de, super time né, tal, não sei se eu posso considerar um grande da Europa, tal, está aí a Inter de Milão, o de bola atualizadão, que mostra alguns times aqui, temos aí o campeonato italiano, tem uma boa desliga, mostra aqui o Bayer, o Leroy Sané, Miller, Riquen, Riquen, Romang, Gnabry, show de bola, é o time da, do Bayer de Munique, Timon né, também, time, interessante, gigante o time, então o Borussia Dortmund, que a gente vai jogar com o Real né, aí o Barcelona, também atualizadinho, o Rafinha está jogando muito né, e a Mal aí ó, o Leva, Ferran, Ansulfat, é um time bom né, Neymar está sendo especulado aí no Arsenal né, não sei se ele vai será, acho que o, os árabes lá não vão, mas é, renovar o contrato dele não né, está acabando, não sei se já chegou, acho que uns seis meses mais ou menos, você já consegue, é, assinar com outro clube né, Brian Dias, Adaguler, show de bola, e aqui, passou aqui, temos aí, olha lá a liga né, tem outras ligas aí, Dinamo, Benfica, Rangers, Olympiacos, PSV, tem outras ligas né, vamos ver aqui, Porto, Sporting, Shakhtar Donetsk, Creverna, sei nem que time é esse, AFC Ajax, Bruges, Salzburg, Besiktas, Dinamo de Kiev, temos aí, Alnazir, time do, do homem né, Bravo, quase mil gols aí na conta já, tá o Mané, temos aí, Inter Miami, Althard, Alilau do Neymar né, show de bola, temos aí, Althard, FC, Lorientes, Clement, Fult, temos aí, as seleções, eu acho que, vamos ficar, por aqui, na parte de, de, chegou aqui falando ao fundo né, ver, joga uma partidinha né, vamos aqui na parte de, da loja né, deixa eu ver se está liberada a loja, geralmente está né, bota aqui o efeito na bola, temos umas equipes aqui, você pode estar liberando, mas só jogando, deixa eu ver aqui, ficha técnica, temos aqui, o áudio, ó, geralmente eu tiro esse áudio aqui, que é o da música, e esse aqui, eu deixo mais ou menos aí, o áudio do, do campo ali da bola, torcida né, tal, aqui é o narrador, beleza, lembrando que no bomba pet, geralmente você põe aqui em não tá, nessa parte aqui, frequência do comentário, acho que você põe, não, é em nome, você põe não, no bomba pet, vamos aqui, ok, vamos jogar uma partidinha, isso aí, Real Madrid, amigável, tirar a cartilha, ok, o cachorro entrou aqui, fui ali tirar, vou ver qual time eu pego, nem eu li a seleção né, vou ver, não é um time diferente, já seleção, o Chelsea né, eu falei que ia pegar o Chelsea, então bora de Chelsea, contra, vou ficar aqui na Premier mesmo, contra Liverpool né, grande também, estrela né, tá certo, botar 5 minutos, deixar a lesão desligada, aí as bolas, e futebol, horário, deixa aleatório, mudo só aqui ó, ok, sete né, aí feito na bola, ligado, ok, show de bola, deixa eu ver se está aqui, está meio estranho, deixa assim por enquanto, Jason Palmer, beleza galera, deixa eu ver se com a partida aí, deixa o like, se inscreva no canal, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você que se liga na Globo Os times vieram para o gramado Sempre um momento emocionante O primeiro contato com a torcida Depois ficaram perfilados Para a execução do hino nacional No cerimonial de entrada em campo Dos dois times Boa noite Juninho Boa noite Luiz, boa noite a todos A expectativa de um jogo muito tenso Não pode perder Jogos bobos Como se fala na gíria Eu estou com o Juninho Pernambucano Com o Maurício Saraiva Com o Renato Marcília Que são os comentaristas da Globo Nesta noite de quarta-feira Em clima de festa de confraternização Recebendo as torcidas Expectativa de um público bacana Entusiasmado E que seja em paz Autoriza André Luiz de Freitas Castro Clima de decisão Na noite da sua quarta-feira Aqui em São Paulo E está marcada a falta Levantamento Da cara do gol Passamos de 16 minutos de bola rolando Aboardoh food A bola洲 E a faixa 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 Bola vai saindo pela linha de fundo E o juiz da partida entendeu que foi tiro de meta Pela esquerda pode clarear para o chute A bola foi à esquerda do gol E é apenas tiro de meta Da escanteio Então vai trabalhando, dominando Tentou a jogada Se apresenta como um ponta Bora para ele Sabia que estava pressionado Alguém deve ter avisado Ele bateu, bateu mal E é apenas tiro de meta Pode até bater para o gol E tome levantamento para a área E a bola em profundidade O jogo é lá e cá O jogo é disputado Vai agradecendo o empate 40 do primeiro tempo Já já tem show do intervalo para você E a bola em profundidade Momento em que apita Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo Empata justo o resultado Terminou 0 a 0 Terminou 0 a 0 Terminou 0 a 0 Toca curtinho Ih, rapaz, bandeirinha marcou Mas ele não estava no fundo Mas é contigo, Marcílio, é contigo É difícil saber O auxiliar Guilherme Dias Camilo É muito competente Ele não vacilou Na saída da bola, ele já levantou a bandeira Se apresenta como um ponta Bora pra ele Se apresenta como um ponta Bora pra ele Explodiu na marcação Vai bater pro gol Joga pra escanteio E toma levantamento Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Bota na velocidade do contra-ataque Esperando o cruzamento E toma e levantamento Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? Abre o placar já no fim do jogo Na trave pro fundo da rede Tenta o atenda Tenta Kardec Eita tudo É Eita tudo Bota a сказала Eita tudo Bota a aja Eita tudo Sabe de quem? Minha Boa 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 , Boa Ganhou, foi para a área Levou um desvio Desvio providencial E tome levantamento para a área A bola foi à esquerda do gol É muito mais jogo sem ficar com a bola E procurar sair jogando na base do toque Sumindo para atirar de cabeça Tirou de lá E a bola foi à direita do gol E é apenas tiro de meta Foi bem para fazer o corte E está marcado o escanteio E tome levantamento Tem cinco minutos mais os acréscimos Para tentar o gol salvador Foi bem para fazer o corte Sumindo para atirar de cabeça Tirou de lá Chama a falta E ele está no chão sofrendo a falta Marcada pela arbitragem No momento em que apita Marielson Alves da Silva Termina Uma grande vitória E ele está no chão sofrendo a falta 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 E ele está no chão sofrendo a falta